O marco regulatório da Cannabis advém da possibilidade de aprovação e promulgação como lei do Projeto de Lei nº 399 de 2015, que propõe alterar o artigo 2º da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, a atual Lei de Drogas, para viabilizar o cultivo, processamento, pesquisa, armazenagem, transporte, produção, industrialização, manipulação, comercialização, importação e exportação de produtos à base de qualquer das variedades da planta do gênero Cannabis. O projeto de lei que tramita na Câmara dos Deputados desde 2015 foi aprovado em junho de 2021 em regime de apreciação conclusiva pela comissão especial formada para tratar do assunto na Câmara e deveria seguir diretamente para o Senado para discussão e votação nessa Casa. Contudo, houve a interposição de recurso por um grupo de deputados e agora o projeto de lei poderá ainda ter que ser votado em plenário pela Câmara antes de seguir para o Senado. Antes de tratar do conteúdo desse projeto de lei com relação a esse tema tão novo, polêmico e relevante que é o uso da Cannabis, é preciso entender o atual cenário da comercialização de medicamentos à base de Cannabis no Brasil. O primeiro ponto para compreender a situação da Cannabis no Brasil é compreender a atual legislação sobre o tema. Esse assunto é atualmente regido pela Lei de Drogas, que é a Lei 11.343 de 2006, a qual previu em seu artigo 2º, parágrafo único, a possibilidade de a União autorizar o plantio, a cultura e a colheita de vegetais e substratos dos quais possam ser extraídas ou produzidas drogas, como seria o caso da Cannabis, exclusivamente para fins medicinais ou científicos. Contudo, a União nunca autorizou expressamente a exceção para o plantio, a cultura e a colheita de determinadas plantas enquadradas nesse sentido. Embora a União não tenha expressamente autorizado exceções ao artigo 2º da Lei de Drogas, desde 2014 a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, autoriza a importação de alguns medicamentos feitos com Cannabis. No sentido de regulamentar o tema, do ponto de vista regulatório, em 2019 a Anvisa publicou a Resolução da Diretoria Colegiada nº 327, que trata sobre os procedimentos para a concessão de autorização sanitária para fabricação e importação, bem como os requisitos para comercialização, prescrição, dispensação, monitoramento e fiscalização de produtos de Cannabis para fins medicinais. A importação dos insumos farmacêuticos para a fabricação e comercialização de produtos de Cannabis somente pode ser realizada nas formas de derivado vegetal, fitofármaco, agranel ou produto industrializado, uma vez que a plantação em território nacional ou a importação da planta ou partes da planta continuam proibidas. Ainda atualmente em vigor, a norma 327 de 2019 pode ser considerada a principal com relação ao tema da Cannabis. Outro ponto fundamental é sua transitoriedade, pois a norma deverá ser revista em até 3 anos de sua publicação, que ocorreu em dezembro de 2019 conforme o artigo 7.7, que deverá acontecer justamente em 2022, que será um ano de eleições presidenciais no Brasil. A Anvisa ainda promulgou outras normas sobre o tema. Em 24 de janeiro de 2020, por exemplo, define os critérios e os procedimentos para a importação de produtos derivados da Cannabis por pessoa física, para uso próprio, mediante prescrição de profissional legalmente habilitado. Já em outubro de 2020, foi publicada a norma 570, que tem o objetivo de reduzir o tempo para a aprovação do cadastro e possibilitar que os pacientes tenham acesso mais rápido aos produtos derivados de Cannabis para tratamento de saúde. Todas essas medidas da Anvisa visam a facilitar o acesso de pacientes a uma gama cada vez maior de medicamentos à base de Cannabis, os quais prometem excelentes resultados no tratamento de diversas doenças, como o Alzheimer, Parkinson, glaucoma, depressão, autismo, epilepsia, dores crônicas, no tratamento de câncer, fibromialgia, distúrbios do sono, aumento do apetite e diminuição da perda de peso em pacientes com HIV e outras síndromes degenerativas, além de causar melhora nos sintomas de síndrome de Tourette e de ansiedade e de transtornos pós-traumáticos. Ainda que o Projeto de Lei 399 represente um avanço em termos da atual legislação brasileira sobre o tema, ele apenas regulariza a legislação já vigente. O Projeto de Lei estabelece que o cultivo de plantas de Cannabis para fins medicinais poderá utilizar somente sementes ou mudas certificadas ou clones obtidos por meio de melhoramento genético e deverá ser feito exclusivamente por pessoa jurídica previamente autorizada pelo poder público, cumprindo quatro condições mínimas de controle. Esse Projeto de Lei dispõe, além da regulamentação do uso da Cannabis medicinal, o uso industrial da planta para a comercialização de produtos derivados do cânhamo, uma espécie de planta sem propriedades psicoativas, da qual se utiliza o caule e os galhos para produzir fibras têxteis, celulose, resinas, insumos para a fabricação de roupas, cosméticos, produtos de higiene pessoal e até suplementos e gêneros alimentícios. Ao contrário da Cannabis medicinal, as plantas de cânhamo industrial poderão ser cultivadas em ambiente aberto, desde que seja cercado, controlado, projetado e mantido de modo a impedir o acesso de pessoas não autorizadas. Ainda que o Projeto de Lei 399 não apresente a legislação mais liberal com relação ao uso da Cannabis, Com a aprovação desse chamado marco regulatório da Cannabis, o Brasil passará a ter uma legislação específica e consolidada sobre o tema e a ser um entre os cerca de 50 países onde a aplicação medicinal da Cannabis já é permitida. Além das inúmeras vantagens em tratamentos médicos e bem-estar dos pacientes, com uma legislação mais específica e consolidada, espera-se que cresçam as possibilidades de negócios com relação ao uso da Cannabis e o rol de possibilidades para investidores nacionais e estrangeiros, inclusive com relação à importação e exportação de medicamentos e produtos que tenham a Cannabis na sua composição. Legenda Adriana Zanotto